Oi turma, então vamos fazer a correção da aula passada. Bem, a aula passada foi a 26ª aula de inglês e foi o tema que a gente vai estudar, que a gente está estudando, é Passive Voice, que é voz passiva. Aí a introdução foi com esse texto aqui, a introdução da voz passiva. E a gente vai fazer a correção aqui do exercício. Ligerinho. Depois a gente começa na nova aula, ok? Mas primeiro a gente vai fazer a correção aqui. Então vamos lá. O primeiro quesito, ele diz de acordo com o texto, ou baseado nele. Aí o primeiro quesito diz. Britain belonged to Roman Empire. Ele diz que a Grã-Bretanha, ou o Reino Unido, pertenceu ao Império Romano. Pertenceu ao Império Romano. Aí temos as opções para completar essa frase aqui. A frase está incompleta. Falta completar aqui. Pertenceu ao Império Romano. And goes on down salt. Bem, eu expliquei lá, quando eu estava lendo o texto, que esse salt pode significar o mais. Então aqui ele está dizendo. E continua pertencendo. And goes on down and doing so. Significa isso. Que a Grã-Bretanha pertenceu ao Império Romano. E continua pertencendo. Ok? Só que o Império Romano não existe mais. Como é que continua pertencendo? Então está totalmente errada essa letra A. Ok? Totalmente errada. Vamos para a letra B. A letra B. A Grã-Bretanha pertenceu ao Império Romano. Letra B. A short time ago. Um curto tempo atrás. Ou seja, short, porque é curto. Há pouco tempo atrás. Não, faz muito tempo isso. Não foi há um curto tempo atrás que isso aconteceu. Pertenceu. Está no passado. É. Está no passado. A Grã-Bretanha pertenceu ao Roman Empire. Ao Império Romano. Foi. Verdade. Mas não foi há um curto tempo atrás, não. Faz muito tempo que isso aconteceu. Ok? Então. Letra C diz o seguinte. Então a letra B está errada. Ok? Letra C. A Grã-Bretanha pertenceu ao Império Romano por quatro séculos ou mais. Por quatro séculos ou mais. Eu expliquei aqui na primeira linha. Quando a gente assistiu essa aula. Eu expliquei aqui na primeira linha. Eu expliquei aqui na primeira linha. Que vários monumentos. Recall. The four hundred or so years. When Britain was part of the Roman Empire. Então ele diz aqui na primeira linha. Eu expliquei lá na videoaula. Que numerosos monumentos remontam, datam de quatrocentos anos ou mais. Quando a Grã-Bretanha era parte do Império Romano. Quando que a Grã-Bretanha era parte do Império Romano? Olha aqui a resposta. Há quatrocentos anos atrás ou mais. Ou seja, quatrocentos anos. Se um século tem cem anos. Quatrocentos anos dá quatro séculos. O que ele diz aqui na letra C. Quatro centuries. Olha o sol. Olha o sol que ele diz. Já expliquei na primeira linha. Que é ou mais. Portanto, a letra C está corretíssima. Por quatro séculos ou mais. A Grã-Bretanha pertenceu ao Império Romano. Por quatro séculos ou mais. Letra D diz. On the four hundreds. No quarto. On the four hundreds. Quatro séculos. Ou por quatro séculos. Quatro hundreds. Quatrocentos pode ser. Mas só que tem um detalhe. Que essa letra D fica errada. Porque ele disse aqui. Ou mais. Não se tenha certeza. Tá? Que é quatrocentos anos fechado. Então, botou-se ali. Ou só. Então, a letra D está errada. A letra D diz. On the four hundreds. Por quatrocentos anos. Por quatrocentos. Está quase certa. Mas não é só quatrocentos. Então, a letra C é a mais assertiva aqui. E a letra E diz que o Reino Unido, ou a Grã-Bretanha, pertenceu ao Império Romano no ano quatrocentos da era antes de Cristo. Ou seja, antes da era comum. Ok? A, E, C. Antes da era comum. Ou como diz aqui, B, C. Before Christ. Before, que é antes. E C é de Christ. Que é Cristo. Então, no ano quatrocentos antes de Cristo. Também está totalmente errado. Ok? Não foi nessa data aí também não. Então, a resposta mais acertada, mais certa, é a letra C. Por quatro séculos ou mais, a Grã-Bretanha pertenceu ao Império Romano. Segundo quesito. A expressão, that one feels closest, ela significa próximo. Ok? Já tem uma parte da tradução aqui, ó. Ele diz que em português ficaria, que se sente mais, olha aqui, ó. Let one feels, que se sente closest, mais próximo. Ok? Então, o que completa aí é a letra C. A maioria de vocês acertaram nessa opção aqui, letra C. Muita gente errou aqui o primeiro quesito. Terceiro quesito. Vamos lá. As vilas eram... Eu expliquei, quando a gente estava vendo essa parte aqui, que ao longo dos corredores ecoava conversações familiares. Ok? E na cozinha se assava o quê? Pão. Se cozinhava pão. E nos corredores ecoava conversações familiares. Então, essas vilas eram o quê? Ele diz aqui bem claro. The villas were homes. Eu li essa parte aqui duas vezes e mostrei para vocês. As vilas eram casas. Ok? Então, o terceiro quesito diz casas comerciais. Não, ele não falou casas comerciais. Ele só falou casas. Home. Casas. B de boa. Depósitos. Não, ele não falou que era depósitos. Açougues, muito menos. Postos militares, nem se falar. Então, a única opção que sobra é lares, que também é a mesma coisa de casa. Minha casa, meu lar. Então, a opção correta, letra R. Quarto quesito, a mesma pergunta. As vilas eram? Então, a gente viu dentro do texto que essas vilas, essas casas, casas, está dizendo aqui que elas eram, deixa eu ver aqui. Aqui, nessa parte aqui, they were well built and handsomely decorated. Então, está dizendo aqui claramente. Elas eram bem construídas, ou foram bem construídas, e lindamente decoradas. Handsomely. Significa, handsom. Handsome. Significa lindo. Lindo. Quando ele coloca o ly, vai para, fica, o adjetivo passa a ser um advérbio de intensidade. Que significa, lindamente. E o outro adjetivo, decoradas. Ok? Handsomely decorated. Então, a opção correta é a letra A. Bem construídas e lindamente decoradas. Ok? Quinto quesito. 90% das pessoas erraram o quinto quesito. Mas, o quinto quesito não tem bicho papão, não. Ele perguntou. A primeira vila foi construída. Olha. A primeira vila, ele diz aqui. A primeira vila, a primeira vila, was built around. A primeira vila foi construída cerca de. Eu expliquei várias vezes isso aqui. Around. Cerca de. Ou seja, a primeira vila, the first vila. Ok? Foi construída cerca de. Aí, ele bota a expressão eidi. Que eu expliquei que significa ano domine. Que é o ano do Senhor. Ou seja, antes de Jesus Cristo. Não se falava em ano do Senhor. Só foi depois da morte de Jesus Cristo. Que falou-se. Então, para marcar, dali para frente, era ano domine. Ou seja, a morte de Cristo. Ano domine. Dali, daquele fato, para frente, a contagem ia sendo progressiva agora. Porque a contagem dos anos vinha sendo decrescente. Decrescente. Só não existia o ano zero. Mas ia decrescendo. Quando a morte de Cristo aconteceu. Então, essa data foi crescente. Ok? Então, a primeira vila foi construída cerca de. 80 a 90 do ano do Senhor. Ou seja, depois de Cristo. Ou seja, era comum. É ser. Era comum. 80 a 90. Entre 80. Por que ele diz? Porque ele coloca aqui a round. Cerca de 80 a 90 da era comum. Aí, você raciocina. Quanto tem um século? 100 anos. Tem quanto? Isso. 100. Já está dizendo. Se eu estou entre 80 e 90. Eu já cheguei a um século. Eu estou no primeiro século ainda. Quando chegar em 100. Fechou um século. 101. Pronto. Já não é mais aquele século. Quando chega em 101. Já começou outro século. Então, se está entre 80 e 90. Ainda é a construção do primeiro século. E é o primeiro século antes ou depois de Cristo. Ora, se ele disse ano domínio. É porque Jesus Cristo já morreu aí. Ano domínio. O ano do Senhor. Ou seja, é o primeiro século depois que Cristo morreu. A primeira vila foi construída no primeiro século depois da morte de Cristo. Então, a opção correta seria a letra C. No primeiro século depois de Cristo. 90% dos alunos erraram essa questão. Colocaram a letra A. E quando eu dizia... Há alguns, né? Porque eu não dou a chance para todos. Eu dou a chance para alguns alunos que eu vejo que são esforçados. Eu simplesmente digo, olha, o quinto reveja lá que está errado. Aí tem aluno que vai, apaga e na mesma hora escolhe outra alternativa. Aí o professor vê claramente que ele não foi no texto. Ele não foi assistir a aula de novo. Ele simplesmente mudou. Pegou a borracha, apaga a letra A e bota a letra B. Apaga a letra B e bota a letra C. Ou seja, não está procurando saber nem entender qual é a resposta. E simplesmente não adianta nada isso que alguns alunos fazem. Tentar apagar ali e acertar no chute. Mesmo que você acerte e daí vai ter adiantado o quê? Você vai ganhar um prêmio se você acertar aqui? Não, você não vai ganhar nada. O que você vai ganhar é se você for buscar, compreender e acertar. Então isso vai indicar que você está aprendendo. Que você está indo no caminho correto. Se você apaga ali uma resposta errada que você colocou, não é vergonha não. Vergonha é você apagar e escolher de chute. Ah, vou chutar aqui a letra B. Vou chutar a letra D. Vou chutar a letra C. E até alguns que depois que eu disse, olha, está errado, né? O quinto quesito está errado. Aí teve alguns alunos que até deu um chute e acertou a letra C. Aí eu perguntei, como você chegou à conclusão que era a letra C? Não sei explicar, professor. Eu simplesmente escolhi a letra C. Ou seja, não valeu de nada. Foi chute. Então é necessário compreender. Ok? Para você ter o retorno desse aprendizado. Sexto quesito. Oster comes from... As ostras. Vem de... Próximo a... A alternativa correta foi a letra A. Eu pedi para fazer uma pesquisa para vocês verem. As ostras. Vem de mangrove areas. Mangrove areas. As ostras. Ostras. Vem das áreas de mangue. Próximo a... Sear. Os mares. Ok? Portanto, a letra A era correta. E o sétimo quesito. O sétimo quesito. O sétimo quesito. A palavra... Oster shells. Conchas de ostras. No texto está relacionado a... A gente viu no finalzinho do texto... Que... Que... Foi encontrado... Em... Em Hampshire. Hampshire. Um número de conchas de ostras. Foi encontrado um grande número de conchas de ostras por um fazendeiro. E essas conchas... Elas... Remnants. Ou seja... Elas... São permanescentes... De uma festa de há longo tempo atrás. Long ago feast. Eu expliquei na ocasião que feast... Que significa festa no sentido de banquete. Ok? Portanto... A opção correta seria a letra E. Certo, pessoal? Terminamos aqui... A correção. A partir de agora... Vocês vão se entreter com a próxima aula. Tá? E sigam o conselho. Assista... A aula. Ok? Essas aulas... São feitas para vocês raciocinarem. Não acelere o vídeo. Eu consigo ver por aqui pelo YouTube... A média de horas assistida em cada vídeo aula. E a média de horas é de 4 minutos. Ou seja... A maioria dos alunos não passam nem a metade do tempo do vídeo. Esse vídeo foi de 25 minutos. Poucos alunos assistiram a vídeo aula completa. A maioria acelera a vídeo aula. Então, é necessário você assistir a aula completa para você entender. Bye, bye. E aí... E aí...